Olha, a gente continua, claro, falando de mulher, porque como eu disse, o Dia Internacional da Mulher será no próximo domingo, mas o Bom Dia precisa fazer essa homenagem hoje, então é de nós, mulheres, que o Bom Dia trata hoje. E a gente vai agora falar com ele, que não é mulher. Eliezer Rodrigues, bom dia pra você. Você acha, Eliezer, porque hoje o Bom Dia News é dedicado à mulher, você não ia trabalhar? Pelo contrário, eu acho que nós, mulheres, deveríamos folgar e vocês, homens, trabalharam um pouquinho mais, hein? Poderia, seria justo, Nájila, bom dia pra você, bom dia às nossas telespectadoras, já antecipo aqui as minhas felicitações a você, Nájila, a todas as nossas colegas da O Dia TV, também as piauienses, que neste domingo recebem aí uma referência, é mais do que merecida, Dia Internacional da Mulher, Nájila, e eu estou num ponto aqui da cidade de Teresina, onde nós encontramos exemplos, vários exemplos, de mulheres guerreiras, trabalhadoras, que têm dupla, tripla jornada de trabalho, que são mães de família, que são pedras fundamentais onde elas estão. Nós estamos exatamente aqui no mercado da Pissarra, olha só, aqui, logo cedo, antes do amanhecer, nós já encontramos aqui muitas mulheres, de todas as idades, gerações se encontram aqui com aquele sentimento de luta pela sobrevivência, pela vida. Nós estamos acompanhando aqui o trabalho da dona Creuza, aqui no mercado da Pissarra, dona Creuza, a labuta aqui começa cedo, não é? Bom dia. Bom dia, bom dia. Primeiro lugar, quero agradecer a vocês, porque a gente trabalha muito tempo no mercado da Pissarra. Eu já saí, mas meus filhos continuam trabalhando, eu já sou das primeiras remessas, 60 andando no mercado, que eu já permaneço, e a gente começa cedo, e vai até o meu dia, a gente não vende comida, só o café da manhã. Mas minha filha, eu não se encontro, mas minha mãe está aqui no lugar, que minha netinha está um pouco aduentada. Agradeço muito a vocês que estão aqui perto da gente. A gente é que agradece a sua atenção, lhe parabeniza pelo Dia da Mulher, você, como muitas piauienses, são uma referência de luta, que nos inspiram, né? Nós, como os homens, se inspiramos com o trabalho de vocês. Graças a Deus. Agradeço também por o Dia da Mulher, que a gente é uma mulher guerreira, todas nós somos guerreiras daqui do mercado. Tem delas que entram aqui duas horas da manhã, eu só entro às seis horas, porque é só café, mas agradeço muito. Muito obrigado, muito obrigado, tudo de bom. Vamos passear, Nájila. Hoje eu estou solto, viu? Hoje ninguém me segura, eu vou passear. Vamos aqui na barraca, no ponto de alimentação da dona Noã, aqui na referência da tia Raimundinha. Tudo bem? Bom dia. O que já tem para nós hoje aqui? Bolo frito, tem cuscuz, tem comida, vários tipos de comida, viu? Carneiro, mão de vaca, panelada, caldo com ovo, cachorro quente, vários tipos de... Cardápio muito repleto e variado. Olha, Nájila, comida é daquele jeito. Quando vem pronta, só para comer uma beleza. Agora, para fazer isso tudo, é difícil, não é, dona Noã? E nesse Dia da Mulher, o que a senhora espera? Como mulher, qual é a reflexão que é possível fazer? É, muita paz, carinho, principalmente. E muita calma com as mulheres. Isso é importante, não é? As mulheres precisam ser amadas, respeitadas, acima de qualquer circunstância. Com certeza. Parabéns para a senhora, viu? Tudo de boa, felicidade. Oi, Nájila. Nájila, como a gente está caminhando hoje, você vai conversando aí, pode falar que eu estou ouvindo. Pois é, Eliezer, já que você disse que está solto aí no mercado da Pissarra, eu acho que vale muito a pena. Enquanto você vai achando mais pessoas aí para bater aquele papo com a gente, também mostrando quem já está aí tomando aquele café, ainda tomando aquele café, porque tem gente que 4 horas da manhã já está aí tomando aquele café reforçado. Mas é válido lembrar que o mercado da Pissarra já é considerado um ponto turístico aqui de Teresina. Turistas sempre escutam falar do mercado da Pissarra, da panelada, da gastronomia que é ofertada aí, e essas pessoas que vêm à Teresina fazem questão bater ponto aí no mercado. E isso graças à força, à garra das mulheres que fazem o mercado da Pissarra. Nós vamos conversar com a dona Glória, que é a administradora aqui do mercado da Pissarra. Por favor, dona Glória, nos dê aqui a honra da sua atenção, mulher administradora, não é? Então, mulheres aqui em todas as funções. Dona Glória, bom dia. Bom dia. Parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada. Nós comentávamos agora há pouco que o mercado da Pissarra hoje é um ponto turístico de referência. Mas para isso tem muito trabalho aqui. Ah, muito trabalho. A gente, principalmente na questão da segurança das mulheres aqui, a gente se empenha e faz com que todo mundo trabalhe com segurança e com tranquilidade. Então é preciso garantir as condições também, não é? As físicas, de segurança, uma série de detalhes que são pensados pela administração aqui do espaço. Com certeza. A segurança, a limpeza, toda a organização é importante para que o cliente venha aqui e se sinta bem. Tá certo. Muito obrigado. Parabéns pelo seu dia. Olha aí, a movimentação como você antecipou, Nájila, já é bastante significativa. Tá certo? Pois não? Agora eu queria que você mostrasse para a gente o que todo mundo em casa, inclusive, está esperando, Eliezer. Cadê os grandes atrativos do mercado da Pissarra, panelado, café? Ô, Nájila, desculpa, algum problema aqui no meu retorno de áudio? Se for possível você repetir a sua colocação, por gentileza? Você tá me ouvindo agora? Não tá me ouvindo, né? Por enquanto, continuo sem ouvir você, mas estão aí as imagens das pessoas participando, as pessoas prestigiando, valorizando, fazendo acontecer aqui no mercado da Pissarra um ponto de alimentação turístico, movimento da economia. E aqui elas mandam. Mandam na cozinha, mandam em tudo que é feito, mandam na administração e é por isso que dá certo. Bom dia com a senhora, tudo bem? Tudo bem. Já antecipando aí a salada do almoço? É. Na hora do almoço já tá pronto, o pessoal chegar pra comer já tem salada. Tem muitos que querem salada aí pra fazer o PF completo. Só aqui no ponto onde a senhora trabalha, são quantas mulheres juntas aqui? O meu aqui eu trabalho sozinha, que eu só vendo lanche, as outras que vendem comida. Aqui eu só tô cortando a salada pra ela aí, pra ajudar ela. Me diga uma coisa, se tirarem as mulheres daqui, o que que acontece com o mercado da Pissarra? Aí o mercado fecha, pra tirar as banqueiras daqui. Tá certo, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu dia. Eita, Nájila, aqui todo mundo reconhece a força da mulher. Temos aqui até alguns colegas já antecipando o pratão, viu? O pratão. Bom dia, cidadão. E aí? Aprovado o tempero? Aqui foi aprovado desde 1910, meu filho. Desde 1910, é tradição. É tradição. Vem sempre por aqui? Nasci e me criei aqui, cara. Tá certo, tá certo. E a importância das mulheres aqui é fundamental. Mas é claro, a mulher sempre é importante, né? Na vida da gente, né, cara? Que seria de nós homens se não fossem ela. Mulher, né? Tá certo. Então eu acho que elas devem ficar aqui, porque isso aqui faz parte da vida da gente, né? Você que é comedor de rua, que trabalha, que sempre você vem pra cá pra poder amenizar a sua situação. Então eu acho que... Parabéns pra elas. Parabéns pra ela, que Deus abençoe todas elas, inclusive minha mãe, a mãe a sua, de todo mundo. E deixo aqui o meu abraço e a minha admiração pelas mulheres. Tá bom. Nosso abraço também a você. Todas as homenagens e referências são poucas às mulheres guerreiras, piauienses, mulheres que têm dupla, tripla jornada, como você e outras, pra garantir que tudo funcione. Tudo na nossa vida, na vida da sociedade, funcione a partir da força das mulheres. Tchau.